Bichos da Floresta, Maluquinho de Todo o Mundo e Gibi do Pererê. Esses três novos livros foram produzidos por 768 estudantes de primeiro a sexto ano. A partir de histórias do escritor Ziraldo, as crianças escreveram suas próprias obras. Tinha várias pessoas de vários países, vamos dizer, e a gente escolhia. A gente montava na nossa própria seleção, para o jogo de futebol, uma Copa do... vamos dizer uma Copa do Mundo. Que eles estavam brincando esconde-esconde. Ziraldo esteve pessoalmente em Criciúma, acompanhando o lançamento dos livros. Então esse contato que eu tenho com a criança, que você está perguntando aí, é a gratificação maior que eu posso receber como autor. É a razão de ser do meu trabalho. Num mundo tecnológico onde a internet é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelas crianças, Ziraldo acredita que os pais precisam incentivar a leitura, pois os livros trazem um conhecimento insuperável. Pai, mãe, professor, todo mundo está preocupado com a questão da leitura e da atração dessas coisas, da tecnologia que se supõe que afasta a criança do livro. E é um desastre afastar a criança do livro, porque é fundamental, a palavra escrita é a que gera o mundo. Os três livros escritos pelos estudantes foram ilustrados pelo próprio Ziraldo. E é um desastre afastar a criança do livro.